Deixa que eu falo, tudo bem rapaziada? Eu sou Alex Bagé, estou passando aqui para a nossa resenha sobre futebol. Descreveu no canal já aí? Então descreve no canal, dá esse moral aí, espalha nos grupos de WhatsApp, ativa o sininho aí para receber notificação e dá aquele like, dá o joinha aí para dar aquele moral e a gente continuar nessa resenha. Bom, eu quero falar sobre uma reunião recente que aconteceu da FIFA, em que a FIFA estuda alterar pelo menos 5 tópicos das 17 regras existentes no futebol. Eu concordo com quase todos eles e eu quero trazê-los aqui justamente para a gente poder fazer essa resenha. Eu quero saber a tua opinião aí. Será que isso facilitaria, melhoraria, por exemplo, a dinâmica do futebol? Quem sabe a intensidade? Teríamos jogos mais rápidos, mais rápidos que eu digo de intensidade, não tão rápido assim de duração. São cinco as possíveis mudanças. Primeiro, lateral cobrado com o pé. Eu particularmente gosto, porque já tem jogador que tem capacidade de jogar essa bola lá na área do adversário, e transforma uma cobrança simples de lateral num cruzamento. E se você cobrasse todos com o pé, eu faria mais, eu deixaria assim de livre-arbítrio. Escanteio lateral, quer cobrar com o pé, cobra, quer cobrar com a mão, pode cobrar também. Mas facilitaria, nós teremos vários mini escanteios, digamos, porque o cruzamento com o pé colocaria a bola dentro do gol do adversário. Gostei dessa, lateral com o pé. Uma outra situação, substituições ilimitadas. Hoje você pode tocar três no tempo normal, e se vai pra prorrogação, você pode trocar um quarto jogador. Seria interessante, porque daqui a pouco você pode trocar os onze jogadores, sem problema nenhum. Você colocaria daqui a pouco, ao final de um jogo, quem sabe um time todo de reservas. Isso melhora em intensidade, isso aliviaria daqui a pouco, culpa que nós da imprensa, nossos torcedores de futebol, colocamos por vezes nos preparadores físicos. Ou seja, eu até anotei aqui pra não esquecer, falamos de duas. Cobrar lateral com o pé, substituições ilimitadas. A terceira possibilidade de mudança seria, por exemplo, deu falta, tira o livro indireto. Falta em dois toques. Não precisa passar pra outro jogador. Tem o auto passe. O jogador dá um toque, e ele mesmo segue a jogada. Então, transformar é... Claro que tem a diferença. Você pega lá, tira o livro direto, cobra direto. Um toque só. Tira o livro indireto, você tem que passar pra alguém. Nessa mudança, não precisaria passar pra alguém. Você daria o auto passe, você passa pra você mesmo. Ou seja, já falei de três. O auto passe, substituições ilimitadas, e cobrar o lateral com o pé. Uma quarta, cronômetro só com bola rolando. Tipo o que acontece no futsal. Ou seja, saiu pra lateral, parou o cronômetro. Parou pra uma falta, parou o cronômetro. Teve cera do goleiro, parou o cronômetro. E isso seria muito mais justo. É claro que uma partida de 90 minutos, de uma hora e meia, ia durar seguramente pelo menos três horas. Eu não tenho dúvida que dobraria o tempo. É só você fazer um exercício bem fácil. Porque o que acontece hoje? Se busca uma forma de tentar calcular o tempo desperdiçado no futebol. Na Copa de 1994, lá nos Estados Unidos, se chegou a um cálculo aproximado de que cada substituição, ela demora em torno de 30 segundos, entre o jogador que sai e o jogador que entra. E aí o árbitro começou a fazer um cálculo mínimo. Duas substituições, então tem que acrescentar um minuto. Só que tem outras tantas ceras que acontecem ao longo do jogo e que vira aquela coisa um pouco mais pachorrenta, aquela coisa mais chata do futebol, que é o goleiro fazendo cera, que é o jogador fingindo daqui a pouco que foi uma lesão maior do que realmente ele teve no contato. Isso é legal, hein? Agora pega qualquer jogo aí no YouTube, ou o próximo jogo que você assistir no futebol, e começa a zerar o cronômetro. Zerar não, parar o cronômetro. Saiu bola, para ali. Porque a saída lateral não teria nem tanta mudança assim. Por quê? Porque você tem os gandulas, sai uma bola, já tem a reposição da outra, segue o jogo. Maceira de goleiro, simulação de falta. Enquanto está montando a barreira lá, os caras ficam demorando. Simples. Bola não está rolando, está parado o cronômetro. Rolou a bola, dispara novamente o cronômetro. Então eu falei de quatro regras. Substituição ilimitada, cronômetro parado no momento que a bola não estiver andando. Auto passe, o jogador cobrar para ele mesmo a falta. E cobrança do lateral com os pés. E aí entra numa quinta. E a quinta, aí a gente pode até, de certa forma, conjecturar algumas situações, se ela iria ou não alterar efetivamente o futebol brasileiro e o futebol mundial. Olha o que nós estamos falando. Possibilidades de mudanças de regra. E aí a quinta eu anotei, porque eu tinha certeza que eu ia esquecer. Ela tem a ver com os cartões. Sabe por quê? Está se bolando na FIFA uma ideia de que você não dá daqui a pouco o cartão vermelho e expulsa diretamente o jogador. Claro que vai continuar existindo essa possibilidade. Mas vamos partir do princípio. O jogador fez uma determinada falta. Às vezes, o juiz já não dá o cartão condicionado porque ele sabe que... Vamos pegar Felipe Melo. Felipe Melo vai lá, porrado. O juiz vai tentar contemporizar. Porque se ele der o cartão amarelo para o Felipe Melo, ele sabe que logo na sequência vai fazer uma falta o Felipe Melo, estou usando um exemplo, para um segundo cartão e ele teria que expulsar. Então ele vai ter um cartão de exclusão por alguns minutos, dependendo da atitude do atleta. Então daqui a pouco ele fez uma falta que o árbitro interpreta que aquela é uma falta de um antijogo, mas não é algo perigoso, ele vai mostrar um determinado cartão. A partir do momento em que aquele jogador tenha novamente feito alguma coisa no jogo que leve para uma punição, ele pode tomar um cartão de uma cor diferente. Vamos imaginar um cartão verde. E aí ele fica alguns minutos afastado da partida e depois ele retornaria. Então poderia daqui a pouco acelerar esse processo de cartões que por vezes o árbitro acaba segurando. Facilitaria, porque o árbitro não ficaria condicionado daqui a pouco ao não mostrar um segundo cartão e a gente sabe que isso acontece. Quer ver um exemplo prático? Em clássico, pega clássico o Granal. 40 segundos, um zagueiro vai lá e... Pamba! Porrada no adversário. Ele não toma cartão. Por quê? Porque o árbitro já fica condicionado daquela maneira. Vem cá! 40 segundos num clássico eu estou dando cartão. Esse cara vai tomar de novo e eu vou ter que expulsar. Daqui a pouco eu vou perder o pulso do jogo. Isso tudo acontece sim no inconsciente do árbitro. O árbitro é um ser humano. Ele vive sob emoção e sob pressão. Então são esses cinco tópicos que eu queria conversar com vocês. Cartão por exclusão. Não expulsaria diretamente o jogador. Substituições ilimitadas. Cobrar lateral com o pé. Isso é boa, hein? Cronômetro só dispara quando tiver a bola andando. Essa é muito interessante se pensar. E eu vou ver aqui de novo porque eu esqueci novamente. Vamos lá. Cinco tópicos. Cobrança de lateral com o pé. Cobrança de falta para o mesmo jogador. O alto passe. Substituições ilimitadas. Contagem do cronômetro só com a bola em jogo. E períodos de exclusão por acúmulo de cartões. Esses são os cinco tópicos que a FIFA anda estudando a maneira de de repente modificar já nas 17 regras existentes do futebol. Não vamos esquecer que a 18ª, a regra 18, é a regra hipotética do bom senso de todo hábito. Tá bom? Resenha. Deixa que eu falo. Inscreveu no canal? Inscreve aí então. Já mandou lá no grupo de WhatsApp da rapaziada? Manda agora aí. Pede pro pessoal apertar o sininho ali pra poder também receber a notificação. E dá o joinha ali, dá o like no vídeo. Tá bom? Resenha sempre. Hashtag deixa que eu falo. Abraço.